Música Olá, boa tarde, está no ar o nosso Fatos e Notícias e você vai ver nesta edição Moradores do Caramuru reclamam da estrada de acesso Marca esportiva é usada em golpe pelo WhatsApp Professores da escola Sebastião Feltrin usam a criatividade para ensinar E o candidato a prefeito da cidade de Rolândia, Alex Santana, fala sobre a saúde na nossa cidade Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora Música Pronto, estamos chegando com a transmissão A transmissão também ao vivo pelo Facebook No canal do Youtube você confere o programa na íntegra e as matérias também separadas Se você quiser deixar recado lá na página do Face Ou aqui pelo WhatsApp, mandar as fotos, recados, anúncios, reclamações, indicações, elogios Fique à vontade Há 26 anos a TV Cultura abre esse espaço a você, nosso telespectador Sempre seja muito bem-vindo Um forte abraço a todos os nossos rolandenses que acompanham o nosso programa Aqui ou fora daqui também, espalhados pelo mundo Olha, um confronto armado entre policiais militares e um criminoso Terminou com o suspeito baleado na tarde desta quarta-feira dia 21 Na BR-369 das esquinas com a rua Itajaí e Vila Nova em Londrina Segundo informações, o homem estava em fuga da polícia em um carro Hyundai I30 E seria roubado Próximo à concessionária de caminhões, ele parou o veículo, desceu com a arma em mãos Os policiais reagiram e balearam o homem Que não resistiu e morreu ainda no local O SEAT chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito para salvá-lo O nome dele não havia sido divulgado ainda E o corpo foi recolhido para o IML As informações são do site Portal 24 Horas E nós agradecemos pelo compartilhamento Vamos trazendo um giro de notícias aqui do nosso estado Na cidade de Cascavel, as aulas nas escolas particulares voltaram Com todos os cuidados, as crianças do ensino infantil tiveram nesta quarta-feira o seu primeiro dia de aula Na entrada já dava para ver a alegria em poder voltar às aulas Claro, com todos os cuidados, máscaras, álcool e distanciamento O último decreto publicado pela Prefeitura de Cascavel Ficou autorizado o retorno das aulas do ensino infantil No início do ano, nesta escola, tinha 70 alunos matriculados Mas devido ao período de pandemia, esse número caiu bastante E hoje apenas 10 alunos retornaram às aulas Nessa turma, 6 alunos voltaram Na sala de aula teve explicação sobre as medidas que devem ser seguidas pelos pequenos Na rede particular de ensino, são aproximadamente 13 mil alunos só na cidade de Cascavel O PROCON começou a notificar as agências bancárias em Londrina Para ampliar de 10 para 40% a capacidade total do atendimento interno ao público A norma já está em vigor e o descumprimento é passível de multa A nova medida para ampliar o atendimento interno foi tomada via decreto municipal As filas são motivo de reclamação dos clientes, inclusive idosos Que aguardam por horas em longas filas do lado de fora Os bancos são responsáveis pelas filas de clientes que se formam do lado de fora das agências E devem manter um horário de funcionamento Orientando as pessoas a usar máscaras e evitar aglomeração Um rapaz ficou ferido ao cair de moto na tarde desta quarta-feira Na avenida Valdemar Spranger Gustavo Ferreira, de 26 anos, estava transitando no sentido Zona Sul de Londrina Quando perdeu o controle nas proximidades da rotatória da Rua Bélgica Apesar do impacto, a motocicleta não ficou muito destruída Apenas o retrovisor terminou quebrado O rapaz teve escoriações no braço direito, joelho esquerdo e tórax O motociclista usava capacete na hora da queda Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol Um carro invadiu um restaurante na tarde desta quarta-feira Após uma batida entre dois carros na região central de Londrina O acidente aconteceu na esquina das ruas Paraná e Belo Horizonte Os dois carros envolvidos no acidente ficaram bastante danificados A motorista do veículo que invadiu o restaurante foi atendida pelo SEAT Mas não quis ser levada para o hospital Ela trafegava pela Rua Belo Horizonte quando teria acertado em cheio o automóvel Que ia pela Rua Paraná Não houve registro de feridos Com o impacto, parte da estrutura do restaurante desabou Mas não atingiu nenhum cliente ou funcionário E olha, conforme os dados apresentados e publicados pelas assessorias de imprensa de cada prefeitura Apresentamos agora os dados de coronavírus em toda a nossa região A prefeitura de Londrina divulgou ontem, quarta-feira A situação na cidade que chega a 11.898 casos positivos 90 a mais do que no último relatório São 11.392 pacientes curados e 209 casos ativos da doença Dentre eles, 143 estão em isolamento domiciliar Outros 66 estão internados Sendo que 25 em leitos moderados E outros 41 em UTI Houve um novo óbito de paciente do sexo feminino aos 62 anos Assim, Londrina acumula 297 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus 131 pessoas ainda aguardam por resultados de exames A Secretaria de Saúde de Cambé divulgou ontem, dia 21, também o seu boletim Confirmando 16 novos casos da doença na cidade de Cambé Portanto, Cambé agora acumula 2.500 casos confirmados Deste total, 2.363 já são considerados recuperados 83 estão em isolamento domiciliar 14 estão internados E 40 vieram a óbito Os dois óbitos registrados ontem em Cambé São um paciente do sexo masculino de 27 anos Que possuía leucemia E outro do sexo feminino de 65 anos Que possuía cardiopatia e diabetes A Secretaria de Saúde de Rolândia publicou o último banner Informando sobre a doença hoje Perdão Ontem, dia 21 E aponta 1.630 infectados 1.562 curados 9 em isolamento domiciliar 6 internados E 53 óbitos Os dois óbitos registrados aqui em Rolândia ontem São um paciente do sexo masculino, 75 anos, hipertenso, diabético E estava internado na UTI do Hospital Universitário em Londrina O outro óbito é de paciente do sexo feminino, 85 anos Que faleceu no dia 11 de outubro no Hospital do Coração em Londrina Fez o exame pós-morte E o resultado positivo saiu na data de ontem E por isso o registro, então, de mais este caso A Prefeitura da cidade de Arapongas informou nesta quarta-feira O registro de três novos casos da doença na cidade Seis estão curados E agora, portanto, Arapongas chega a 4.493 casos positivos Dos quais 4.211 são recuperados 93,7% 170 ainda estão com a doença E 112 vieram a óbito Ao todo, já foram realizados 25.099 testes em Arapongas O município possui ainda 71 pessoas Que aguardam por resultados de exames Entre os três confirmados, os novos casos Estão dois do sexo feminino e um do sexo masculino Dos internados em Arapongas, apenas um permanece na UTI E também a Secretaria de Estado Divulgou os dados sobre a coronavírus aqui no nosso estado E acusa 1.168 novos casos no estado E 35 mortes Os dados acumulados do monitoramento aqui no Paraná Mostram que nós já temos 200.952 casos da doença 4.986 mortos em decorrência E 707 pacientes com o diagnóstico já confirmado Estão internados Há outros 856 pacientes que estão internados Mas que aguardam por resultados de exames A morte dos 35 pacientes O estado declarou que todos estavam internados São 17 mulheres, 18 homens Com idades que variam de 40 a 113 anos Os óbitos ocorreram entre 12 de julho e 20 de outubro E nós temos também o número do panorama De todo o nosso país e também do mundo No mundo já são 40.455.651 pessoas contaminadas No Brasil, 5.250.727 pessoas contaminadas E no Paraná, 200.952 pessoas 4.986 pessoas não resistiram à doença e vieram à óbvia Nós precisamos continuar ainda cuidando Ainda são muitos casos que tem em toda a nossa região Lugares onde o número já havia abaixado bastante Como por exemplo a cidade de Cambé Que até antes de ontem Acusava sempre de 5, 4 pacientes contaminados Pela Covid Subiu lá para o número 16 Então nós precisamos continuar cuidando Para que não volte a ter uma grande contaminação Mesmo existindo um caso na cidade Já é um fator bastante preocupante Devemos lembrar que a prefeitura da cidade de Rolândia Publicou um novo decreto no final da tarde de ontem Onde faz uma flexibilização em todos os segmentos Apesar de que essa medida, esse decreto Vem até um tanto quanto tarde Porque essa flexibilização As próprias pessoas já deram conta de fazer por conta própria Basta você ver nos parquinhos central No parquinho de outros lugares Nos jogos de bola, nas festas, confraternizações Que acontecem por toda a nossa cidade Em todos os bairros, em toda a cidade Então essa flexibilização, esse decreto Veio mais para ajustar e para derrubar o outro decreto Que tinha muitas proibições Porque na verdade a própria comunidade Já se liberou Nós vamos trazer mais detalhes sobre esse assunto também Vamos trazendo nosso mercado financeiro O dólar comercial abre o dia de hoje a R$ 5,61 O euro a R$ 6,65 E você vai ver daqui a pouco moradores do Caramuru Reclamam da estrada de acesso Em muitos lugares a saúde está no topo da lista de prioridades dos eleitores Este é o tema do próximo De Olho no Voto Que vai trazer também uma nova rodada de números das pesquisas Sextas, 8h40 da noite, espero você Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região Venha para o Dottier Restaurante Bar Almoço com o melhor churrasco gaúcho E aos domingos, imperdível rodízio de carnes Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia Venha para o Dottier Restaurante Bar Antigo restaurante holandesas Avenida Tiradentes, 848 no centro de Rolândia Ou pelo disco entrega 3051-4455 e 99970-7577 Um sorriso pode trazer diversos benefícios para a nossa vida E aqui na OralSim Você poderá conquistar o seu sorriso novamente Com o amor, o cuidado e o profissionalismo que você tanto merece Durante toda a minha carreira Eu sempre acreditei em uma odontologia humanizada e moderna Sempre com o objetivo de reabilitar vidas através do sorriso E esses valores eu trago comigo desde o início da minha carreira Hoje, com 7 anos de clínica Eu e um time de mais de 15 profissionais Já reabilitamos mais de 5 mil pacientes Que não são apenas números E sim, histórias de superação Viu só? São histórias como essas Que me motivam a conquistar um novo sorriso E você está próximo de conquistar o seu também Por isso eu te convido Agende sua consulta de avaliação agora mesmo E descubra o que nós podemos fazer pelo seu sorriso No próximo Provoca vamos avançar no papo das eleições municipais Num outro ponto de vista O de quem pesquisa e analisa dados sobre candidatos e eleitores Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva Vem para ajudar você a calibrar o voto Na próxima terça, 10 e 15 da noite Pronto, já estamos de volta aqui no nosso Fatos e Notícias Agradecendo a presença, a companhia De todos os internautas De todas as pessoas que nos acompanham no 27.1 Estejam sempre junto com a gente Pode continuar mandando os recadinhos Que já já eu leio aqui no nosso WhatsApp Olha, vem aí a primeira rodada de negócios online Da Acir Jovem Pela primeira vez a tradicional rodada de negócios Organizada pela Acir Jovem Vai ser em formato online Vai ser realizada no dia 5 de novembro Às 9 horas pelo aplicativo Zoom O objetivo é promover a troca de contatos Entre empresários de Rolândia E com isso promover novos negócios Entre empreendedores da nossa cidade Ainda em um novo formato A expectativa é conseguir que novas parcerias Sejam realizadas A inscrição para os associados da Acir Ou para não associados Podem ser feitas diretamente lá na Acir Ou basta acessar a plataforma de cursos e eventos Do Simpla Que é o simpla.com.br Procurar pelo evento E durante a pandemia A quarentena A gente pôde acompanhar Que aumentou essa questão dos golpes Que são dados através Desses aplicativos de mensagem rápida E o último deles Está relacionado a uma marca esportiva Onde os criminosos acabam Oferecendo aí alguns benefícios Para o usuário E nisso pegando informações E para manter o seu WhatsApp seguro E se livrar desses golpes Eu estou aqui com o professor Fernando E ele vai falar um pouquinho para a gente Primeiro sobre como funciona Esse golpe, né professor? Ah, legal, né? Bom, é legal para aquelas pessoas Que não caíram no golpe, né? Que é bom que vai ficar sabendo, né? Aqueles que já caíram Paciência, agora tem que correr atrás Para se livrar disso de vez Mas é assim Algumas semanas atrás A gente falou a respeito de um termo Chamado engenharia social, né? Esse termo, só relembrando o telespectador É aquele termo que A pessoa oferece algum benefício para você Em troca dos dados que você vai dar para ela E esse golpe funciona como? Dessa mesma forma, né? Então essa marca esportiva Que não era a marca esportiva, na verdade Era uma empresa Usando da má fé E do bom nome da marca esportiva Fez o quê? Pegou e Criou um sorteio E para que a pessoa ganhasse esse brinde Ela tinha que Se cadastrar Baixar o aplicativo Que tinha o nome da marca esportiva Era idêntico ao aplicativo da marca esportiva Ele tinha que se cadastrar nesse aplicativo Preencher um formulário No qual ele dava todos os dados pessoais dele CPF Telefone E-mail Todo aquele dado que a gente quer que ninguém Fique nos apurriando Com ligação e mensagem desejada Ele forneceu E aí o que acontece? Acontece que Para que você tivesse mais chances De ganhar O que você tinha que fazer? Simplesmente Compartilhar essa informação Com outras pessoas Que daí Acabavam caindo Naquele golpe Aonde você estava Dando seus dados Para uma empresa Fraudulenta E o que chamou a atenção Nesse caso É que eles usaram Uma empresa aí Com um nome grande Uma multinacional Para chamar atenção E às vezes Tornar o golpe Ainda mais real Então aquela velha máxima A gente não pode confiar Veio de um contato Amigo seu Verifica a veracidade Verifica se o site Que você está entrando Se a página Se o aplicativo É do desenvolvedor Daquela empresa Por quê? Porque É batata As pessoas vão Colocar Usar de marcas E essa é uma grande Marca esportiva Realmente Que patrocina Diversos atletas Que tem um aporte Financeiro muito grande Então Eles tem condições De fazer sorteios De produtos tão bons Tem Só que Acabaram usando isso Para o mal Para coletar Os dados das pessoas E acabar daí Fazendo Ameaças Envio de mensagens Indesejadas Criaram um banco de dados Com a informação De todo mundo Que se cadastrou lá E o que a gente Sempre fala aqui Nas matérias Nada é de graça Desconfie Quando for ganhar Alguma coisa Principalmente Pela internet Desconfie Veio de um contato Conhecido seu Verifica Não é um contato Que você não conhece Já tem uma chance Maior de ser Golpe Então Sempre Desconfiar é a palavra Existem várias formas De a gente Desconfiar disso Primeiro Geralmente Essas mensagens Vêm com formulações De português Às vezes Incorretas Vêm com Muito benefício Para pouca coisa Não existe almoço grátis A gente tem que Informar ali Uma quantidade De dados Muito grandes A nosso respeito Para concorrer A um brinde Alguma coisa assim Ou às vezes até ganhar Às vezes a pessoa Nem é concorrer Ela já fala Que é ganhar Então é muita esmola Enquanto a esmola É demais Já diz o ditado O santo desconfia A gente tem que ser assim Também na nossa vida digital É isso aí Não existe almoço grátis Bem lembrado Professor Fernando Não existe almoço grátis Nem na política Nem no whatsapp Nem em lugar nenhum Não caia em golpe Recentemente O pessoal usava Até uma Uma marca também De que vende cosméticos Que vende perfumes Enfim De uma empresa Aí a pessoa ia lá Colocava todos os seus dados Tinha que sair compartilhando Aquele negócio lá Compartilhando um monte de grupo É golpe gente De uma forma ou outra Ninguém vai dar nada De graça Para você não Dá não Até aquele senhão No dia D Que você ganha da eleição Não é de graça também não Porque você ganha aquele senhão Depois você tem uma saúde deficiente No município Não tem educação Não tem moradia Tem um governo cacareco E depois aquele senhão Vai sair muito caro Para a senhora Para o senhor Não é verdade Então nada é de graça Meu filho Pies Presta atenção Guarda para a vida É isso aí Olha o Nipã Bão Pastor É a única funerária Que tem a capela própria Aqui na cidade de Rolândia Oferecendo sempre conforto Para você e para a sua família Em uma hora tão delicada Vá conhecer a todos os planos Que tenho certeza Que um vai caber De verdade Nas expectativas Da sua família Você pode ir pessoalmente Na funerária Bom Pastor No Nipã Ou eles irem até você Basta você ligar E solicitar a presença deles Lembramos que Se você estiver conveniado Você paga até Apenas uma taxinha Para fazer consulta médica Consulta com especialista Consulta com o médico Que você realmente quer Então vale a pena 3255-2327 Todas as dúvidas Você tira lá com o pessoal Ou solicita a presença deles Está certo? Eles têm atendimento 24 horas Os moradores lá do Caramuru Reclamam da estrada de acesso Vamos ver Na opinião dos moradores Do Caramuru As estradas rurais Que dão acesso ao local Não são tão acessíveis Por anos Eles pedem Que pedras Ou paralelepípedos Sejam colocados No trajeto Para facilitar A mobilização O Daíra Ainda guarda Um jornal de 2013 Onde os moradores Foram ouvidos Para que o Caramuru Recebesse melhorias Recentemente Parte da obra Começou a ser feita Mas segundo os moradores Ela não atendeu O que foi pedido Já foi desde 2013 Que vem prometendo Essas pedras regular Até hoje nada Agora que começaram Dizem que veio a verba Mas eu não sei até quando Porque essa verba Pararam tudo Deram o início Está tudo parado E eu gostaria Que algum político Responsável Desse alguma explicação O porquê foi parado Porque eu não sei Até onde que vai isso Os agricultores Esperam Desde 2013 Pela promessa De melhorias Aqui na estrada Do Caramuru O que foi feito Recentemente Mas na opinião Dos agricultores A prefeitura começou Num lugar Onde o fluxo De veículos É muito menor Não atendendo A toda demanda Da região Eu achei começado Lá errado Porque em vez de começar Onde é mais importante Não, começar Onde o movimento É bem menor E quais são as solicitações Que vocês gostariam Realmente que fosse feito Para que toda a população Aqui do Caramuru Fosse atendido Realmente que eles colocassem As pedras Que eles terminassem o serviço E não começar E largar pela metade Pela metade não Lá fizeram Que ali uns 500 Talvez um quilômetro E está tudo parado E eu queria saber Por que pararam Dos 6 quilômetros Prometidos Aos moradores O que foi feito Até agora Foi esse trecho Onde eu estou aqui Cerca De 500 metros Nós estamos indignados Porque A gente espera uma coisa E só vê a promessa Como que é conviver Numa estrada como essa Que não tem acessibilidade Em dias de chuva Como que é para vocês Agricultores? Olha, é muito difícil Porque a gente depende Das estradas Nós somos agricultores Nós pagamos nossos impostos E estrada não é só aqui Nós não temos estrada Em mais lugar nenhum Estamos todos abandonados Você aqui Como morador do Caramuru Representando aqui Os vários agricultores As várias pessoas Que moram por aqui O que você gostaria De deixar de recado Aí para os responsáveis Para o poder público Que alguém Desse Desse uma explicação Um recado Do que está acontecendo Se acabou a verba Se essa verba Não veio toda Aonde foi parar Essa verba Porque segundo A verba veio Contrataram uma empresa E já tinha pagado A primeira parcela E o que eu vi lá É um pedaço feito E o resto tudo Abandonaram para o serviço Poder, você acha que faltou Um pouco aí De sensibilidade Do poder público Em ouvir vocês Que realmente moram aqui Para atender As necessidades Aqui do Caramuru Não, eles vieram Aqui no começo Fizeram a maior propaganda As pedras aí Saiu O jornal Tudo E agora não aparece Ninguém mais Para o serviço E ninguém vem mais aqui Ninguém vem falar mais nada Pois é Se eu daí A mesma reclamação Que o senhor tem São milhares de outros Agricultores também De toda a nossa cidade E da região E o mais impressionante De tudo isso É que Outro dia eu até comentei Aqui no programa Quando eu fui candidata Prefeita Em 2008 12 anos atrás Já existia asfalto Do Caramuru Até Cambé E de Do Caramuru Para Rolândia Era apenas Promessa Muita Promessa 12 anos E eu Lembro Porque eu era candidata Imagina quanto tempo Mais para trás Olha só O atraso Que vem a nossa cidade Gente Rolândia está Num atraso Tão grande Num buraco Num oco Tão grande São anos e anos De atraso Anos e anos Com a mesma Administração Porque muda Prefeito Muda um Ou muda outro Mas o Grosso do Cardo Vem tudo junto Né Mesmo Grupo político Mesmo As pessoas Ocupando os cargos Lá dentro da Prefeitura Ai E fora Os da Jugular Né E quantos Da Jugular Quantos Levando o dinheiro Da nossa cidade Do nosso Suado Imposto Quanto atraso Na nossa cidade Quanto atraso E quem paga De verdade A conta mais cara É a pessoa mais simples Pessoa mais humilde É o agricultor O pequeno agricultor Que depende das estradas Rurais Para escoar os seus produtos Nós já falamos Há quase um ano Aqui De um quebra-mola Que fica ali Na estrada Do Vanzella Que eles colocaram Quebra-mola Na subida E os caminhões Não conseguem subir Porque não conseguem Passar o quebra-mola Fizeram alguma coisa? Não Mandaram uma banana Aliás Um secretário Teve a ousadia A capacidade De entrar no nosso Face E responder Que o quebra-mola Era na descida Claro Para vir É na descida Para ir É na subida Tirando o sarro Inclusive Dos caminhoneiros De todos os agricultores De todas as pessoas Que precisam utilizar E aí A gente consegue entender A dimensão De uma administração A gente aqui Às vezes fala De prefeito Fala de secretário Mas a gente tem que entender Que uma administração É um todo É o meio político São secretários São diretores São os cargos De confiança Que hoje Extrapolam mais de 100 No nosso município São os vereadores Deputados Senadores Aquele povo Que vem pegar voto Aqui Some E nunca mais aparece A conjuntura política Da nossa cidade Está refletida No descaso Que tem Nas nossas estradas Rurais Vamos falar Um pouquinho De roupa de qualidade Com preços acessíveis Vamos falar De rouparia Locatelli Isso mesmo Agora dentro Da loja 1 Do supermercado Locatelli Aquele que fica ali Perto do ginásio Você vai encontrar Roupas femininas Masculinas Peças íntimas Infantis E até calçados E até calçados Tudo Em diversos tamanhos Modelos E cores Para você Andar sempre No estilo E em qualquer Estação do ano Dá uma passadinha Lá no supermercado Locatelli Aproveita Confere Todas as ofertas E não deixe de passar No setor de rouparia Tem enxoval Para casa Também Lembramos Que fica lá Em frente ao ginásio De esportes Vai conferir A rouparia Do Locatelli Porque é um novo estilo Um novo conceito Feito especialmente Para você Tem mais de 34 anos De tradição Supermercado Locatelli Duas lojas Para melhor servir você Olha A Secretaria De Educação Tem orientado Os pais Para os prazos De entrega Dos conteúdos As crianças Que entregarem Os conteúdos Passarão de ano As crianças Se não entregarem Não passarão Então Atenção Paz e mais Há quase 60 dias Para o final Do ano letivo Secretaria de Educação E equipe pedagógica Do CEMES E escolas municipais Estão preocupados Com a entrega Das atividades remotas Desde o início Da pandemia Alguns responsáveis Não retiraram Nem enviaram Essas atividades Todas serão registradas Como conteúdo Os roteiros impressos Continuam sendo entregues Nos CEMES E escolas Toda sexta-feira Ou toda segunda De acordo Com cada CEMEI Ou com cada escola Semanalmente Esses roteiros São entregues Agora a nossa Maior preocupação São com as famílias Que não estão Vindo buscar Então nós ainda Temos assim Muitas famílias Que não vieram Tem família Que desde o começo Ainda não apareceu Na escola Não apareceu No CEMEI Tem família Que começou A pegar esse roteiro E parou Então eu gostaria Até de fazer um apelo Para esses pais Virem até a escola Virem até o CEMEI Buscar esses roteiros Conversa com a diretora Conversa com a pedagoga Da escola Ou até com o professor Da criança Se justifica Mas vem e busca Esse roteiro Porque quem está perdendo É a criança O pedido agora É que esses responsáveis Retirem essas atividades Uma oportunidade Para o aluno Colocar o conteúdo Em dia Atividades que não Foram retiradas Ou entregues São contadas Como falta É que é para dar falta É para lançar a falta De todas as crianças Que não estão realizando E é isso que está acontecendo Nas escolas As crianças que não estão Fazendo essas atividades Estão recebendo falta Mas se a família Procurar a escola Explicar o motivo E se comprometer A entregar essas atividades Mesmo que atrasadas Essa falta é retirada Só que a família Precisa firmar Esse compromisso E realmente fazer isso Viana, a gente sabe Que além da questão Do conteúdo O aluno pode também Reprovar por falta Isso acontece No meio da educação Então fica aí O alerta para os pais Para que realmente Coloquem essas atividades Em dia Isso, é muito importante É muito importante Os pais virem Até a escola Virem até o CMEI Colocarem essas atividades Em dia Para não prejudicar Nem o ano do aluno Porque esse ano Vai estar no histórico Por mais que a gente Está passando por essa pandemia Quando olhar lá para trás Vai estar no histórico dele O que ele fez de atividade Quais os conteúdos Que ele estudou Quais que ele não estudou Se ele teve muita falta Se ele não teve Porque se ele deixou de entregar Ele vai ter muita falta Então isso vai ficar registrado Para encontrar esses alunos A Secretaria de Educação Foi endereço dos responsáveis Que até agora Não recolheram as atividades O Conselho Tutelar Também foi acionado Em alguns casos Inclusive as equipes Foram até na casa De algumas famílias Na tentativa de encontrar Esse aluno E muitas vezes Não encontram Que o endereço Está desatualizado Além disso Além das escolas Estarem ligando direto Para essas famílias E irem na casa Passamos para o Conselho Tutelar Também Para ele poder estar A gente está auxiliando Nesse sentido A Secretaria de Educação Faz um apelo Aos alunos Pais e responsáveis Para que coloquem Todo o conteúdo em dia Pois no final do ano letivo O maior prejudicado Será o próprio aluno Venham por favor Que os pais venham Procurem As pedagogas Os diretores Vão atender vocês Muito bem Vão ouvir Vão aceitar a justificativa Vão entregar as atividades Atrasadas Aí o pai pode Negociar com a equipe Um prazo Para devolver Isso Não O diretor O pedagogo Não vai falar assim Pegou hoje Tem que entregar amanhã A gente sabe Que as famílias Trabalham A gente sabe Que tem uma rotina É complicado Muitas vezes Então negocia Lá na escola Lá no CME Esse prazo Mas não deixa de fazer Porque quem está No prejuízo maior É a criança O prazo para entrega Das atividades Vai até o dia 15 de dezembro E o ano letivo Encerra no dia 18 de dezembro Por isso é importante Que os responsáveis Pelo aluno Aproveitem Esse último prazo Aí portanto Pai, mãe Responsável Tem que ser muito Responsável mesmo Para dar conta Do recado E fazer tudo certinho Igual tem as orientações E olha Nós vamos para um breve Intervalo E daqui a pouquinho Você vai conferir A entrevista Com o candidato A prefeito Da cidade de Rolândia Alex Santana Sexta Rodovia Presidente Dutra Na estrada mais movimentada Do país Resgatistas e policiais Trabalham 24 horas por dia Para evitar congestionamentos E salvar vidas Anjos da Estrada No próximo episódio Moto, vejo, caminhão Todo dia tem acidente de moto Sexta 10h45 da noite A Unipam Bom Pastor Tem o plano assistencial Ideal para sua família Convênios com várias Especialidades médicas Hospitalar Entre outros Funerária Bom Pastor Unipam O respeito humano Que sua família merece Adquira seu plano Ainda hoje Ligue 3255 2327 Aqui tem mais qualidade Promoção pro dia a dia De domingo a domingo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados Locatelli Darão coração Mais que preço Baixo Mais economia Supermercados Locatelli Todo em família Se você procura Hortifrutis Açougue Padaria Com produtos fresquinhos E de qualidade É aqui Supermercados Locatelli Um toque E deixamos uma marca na história A impressão digital De uma pessoa É singular E guarda diversas Informações Recentemente Pesquisadores Começaram a decifrar Rastros proteicos Deixados em publicações Quase milenares Para muitos de nós O lugar mais estressante Pode ser justamente O trabalho Porém Isso deve mudar No futuro Eles receberão A quantidade certa De tarefas Para realizar Sem estresse Um software Irá controlar A carga de trabalho Automaticamente Pronto Nós já estamos de volta Aqui Vamos já Continuando com as nossas informações Agora 12 horas 41 minutos E nós trazemos agora A entrevista Com o candidato a prefeito Da cidade de Rolândia Alex Santana Falando sobre todos os problemas Da saúde E quais seriam as soluções Se ele fosse eleito Vamos ver Olá Flávio Olá a todos E começamos agora A terceira fase De entrevistas Com os candidatos A prefeitura Da cidade de Rolândia Nessa semana Como sugestão Da população Eles falarão Sobre saúde pública Nós pedimos Que eles discursassem Sobre a falta De especialistas Para atendimento Os seus projetos Para os postos de saúde E também Sobre a demora De atendimento Para os exames E para as consultas E também Eles vão discursar Sobre como Irão mediar E gerenciar A situação De intervenção Do Hospital São Rafael Essa é uma oportunidade Para que você Eleitor conheça Os candidatos E seus projetos É a TV Cultura Norte Paranaense De olho no voto Olá população De Rolândia O tema hoje É a saúde Um tema Que eu gosto Muito de falar É a saúde Do nosso município Pois atende Toda a demanda E o questionamento Da nossa população Planejei ações Que serão realizadas Em curto Médio E também Em longo prazo Vou intensificar Os programas Do Ministério Da Saúde Já existentes Programa Saúde Preventiva Saúde da mulher Saúde do adolescente Do idoso Programa Da saúde mental E também E ampliar As equipes De estratégia Saúde da família E também Saúde bucal Estimularei A realização De campanhas Preventivas Nos bairros Com uma ampla Divulgação Para toda a população Nós vamos Transformar O pronto Atendimento 15 horas Em uma UPA 24 horas E uma possível Unidade básica De saúde Voltada Para o trabalhador Que contaria Com o horário Estendido Para atender A população Em horário Alternativo Sendo aí Um apoio Para a UPA 24 horas Vou buscar Também junto Ao governo Estadual Recurso Para reformas Das unidades Básicas De saúde Priorizando Aquelas Que estiverem Em situação Estrutural Precária Eu quero Fortalecer A participação Do município Junto ao CISMEPAR Para o atendimento Secundário Que sejam De responsabilidade Do estado Além de trazer Mais investimento Do estado Para o custeio Do hospital São Rafael Através do programa Mutirão Da saúde Para a gente Diminuir E também Zerar A fila de espera De consultas E exames E cirurgias Que é de competência Do nosso município Vamos ampliar O quadro De médico Servidores E constantemente Promover A sua capacitação Eu quero Melhorar Também O transporte De pessoas Que precisam De atendimento Intermunicipal Que vai para Londrina Outros municípios Fazer consultas Hidroterapia Tratamento Oncológico E também outros Vou estimular A participação Da nossa população No conselho De saúde Que é muito importante Nós vamos aprimorar O sistema lógico Com a interligação Das unidades básicas De saúde Dando mais agilidade No prontuário eletrônico Agendamentos E consultas E exames De forma online O que permitirá O acesso As informações Do paciente Em qualquer lugar Da nossa cidade Buscar a possibilidade Também da implantação De um centro De fisioterapia Com hidroterapia Para atender Os nossos pacientes Com mais agilidade Praticidade Humanidade Diminuindo o tempo De espera Desse atendimento Desenvolveremos Também Parceria Com o governo Estadual E federal Para fortalecer Os programas Existentes Em nosso município O Servim A Missão Vida O projeto Céu Com moradores De rua Que se empenham Na recuperação De dependentes Químicos E alcoolistas Reintegrando-os A sociedade E ao trabalho Isto é gestão Na saúde pública Porque está Na hora do novo Está na hora Da saúde Está na hora Do povo Está aí Portanto Nós agradecemos Ao candidato Prefeito Da cidade Rolândia Alex Santana Pela entrevista E na semana Que vem Continuaremos Com o tema Infraestrutura Os candidatos Já receberam As perguntas O tema Que será abordado Todos eles Recebem o mesmo Conteúdo Para que possam Se preparar Amanhã Sexta-feira É o dia da gravação De todos os candidatos A gente grava Com eles Toda sexta-feira E na segunda-feira Portanto Começa A ser Inserida Como a gente Tem falado Aqui Todos eles Têm Quatro minutos De participação Até o máximo De quatro minutos E durante a gravação O nosso cinegrafista Que é o Tiago Sanches Ele dá o aviso Ao candidato De que falta um minuto Depois de que falta Quinze segundos E depois ele vai fazendo A contagem regressiva Para que o candidato Possa se despedir Do telespectador Não se despedindo Vai ser cortado Exatamente nos quatro minutos Porque nós temos Que dar os mesmos direitos A todos os candidatos Então muitas vezes Quando você vê Que o candidato Não falou tchau Ou não se despediu Não é da nossa vontade Aqui que corta Mas é realmente O tempo Que foi dado E destinado E ele é avisado Do tempo Quando está terminando Durante a gravação Portanto na semana que vem Os candidatos respondem Sobre o tema Infraestrutura Que também é outra situação Gritante no nosso município Aliás O que não está gritante aqui Olha Uma certidão De casamento Com a verbação De separação Foi encontrada na rua É novinha Provavelmente a pessoa tirou Faz pouco tempo E a gente pede Que a pessoa Possa vir buscar Vânia Aparecida Montenegro da Silva Atenção Vânia Aparecida Montenegro da Silva A sua certidão Está aqui na TV Você pode passar Uma mensagem Para a gente Pelo nosso WhatsApp Nós deixaremos Na portaria Para que você possa Retirar com facilidade Com tranquilidade Tá certo? Bom Deixa eu já trazer Nossa próxima informação Os professores Da escola Sebastião Filtrin Há exemplos De outros professores Também De outras instituições Têm usado A criatividade Para atrair A atenção Dos alunos E poder ensinar Com a pandemia O ensino online Foi a única opção Para manter As aulas em dia E os desafios Foram muitos O aluno Teve que se adaptar A uma nova forma De aprender E o professor A uma nova forma De ensinar Na escola Sebastião Filtrin Em Rolândia Equipe pedagógica E professores Usaram a criatividade E o ensino De forma lúdica Para ministrar O conteúdo Aos alunos Então assim Nós tivemos Que pensar Avaliar Reavaliar E inovar A forma De como Transmitir Esses conteúdos Para as crianças Durante esse isolamento Social O uso De materiais Como palitos Massinha Quebra-cabeça E tantas outras formas Foi o jeito Que os professores Encontraram Para ensinar Mantendo a curiosidade E atenção Dos alunos Tudo isso Feito a distância Então nós tivemos A ideia De começar A mandar Material Concreto Para as crianças Realizarem as atividades Dos roteiros De semanais Então começamos Mandamos palitos De sorvete Para contagem Um dia Mandamos massinha Outro dia Mandamos bexiga Para eles fazerem Atividade psicomotora E percebemos Que foi legal Que houve retorno positivo E a forma criativa Que a equipe pedagógica E professores Aqui da escola Sebastião Feltri Encontraram Durante a pandemia Foi ensinar Através desses kits Começou com o kit Do Arraiá Em seguida Foi o kit Da família E agora Para finalizar O kit Do dia Das crianças O nosso primeiro kit Foi feito Na festa junina Como não havia Festa junina Nas escolas Nós levamos A festa junina Até as famílias Em sacolinhas Colocamos papel de seda Barbante Pipoca Moldes de saquinho De pipoca Enfim Várias coisas Nesta sacolinha junina Que representasse As festas juninas Sempre paralelo Com as atividades Dos roteiros E depois E depois Os kits Entregues Tinham como foco A semana Da família Os alunos E seus familiares Escreveram uma carta Que foi trocada Com outras famílias As famílias Filmam Fotografam E dá retorno Para a gente E aí Continuamos Com o kit Da semana Da família Fizemos também Quebra-cabeça As famílias Tinham que escrever Cartinhas E mandar para a escola Para a gente Fazer a troca Dessas cartinhas Com outras famílias Abrimos os grupos De whatsapp Que é o canal Que as professoras Postam As aulas E os pais Mandavam mensagem Entre si Então foi muito bacana E para finalizar O último kit Entregue Foi o da semana Da criança Uma atividade Com tela E tinta Uma das preferidas Dos alunos Nesse kit Contém Uma bolha de sabão Bexigas Giz Tinta Pincel Cola glitter Lantejolas E o quadrinho Que é o quadro Que eles trazem No começo do ano Para o nosso projeto De pintura Então nós Tivemos que nos reinventar Porque esse ano Não tinha criança Essas ideias Adaptações E aprendizagens Durante a pandemia Serviram para o crescimento De professores E alunos As limitações Ou a distância Não impediram A criatividade Está aí Parabéns A todos os professores Coordenadores Diretores Olha Fantástico Vocês se reinventaram Junto com as crianças Que também tiveram Que reinventar A forma de aprender Beijo grande Beijo grande Beijo grande a todos vocês Flávia Que ouvem o canal 27 Bom né Para o nosso futuro Quem sabe Vamos ter fé e esperança Amigo Agora são 12 horas 53 minutos Vamos acelerar Aqui que temos Alguns recadinhos Aqui Vamos lá Hoje cedo Eu fui sair de manhã cedo Moro no Monte Carlo 1 Aí Eu peguei E fui na casa Do meu cunhado Ali no São Fernando Quando eu cheguei lá Põe a mão No bolso A minha carteira Tinha perdido Eu tinha perdido ela CPF Identidade RG O cartão Da caixa econômica Tinha uma receita Também De medicamento De medicamento De consulta Minha É o José Carlos Né Isso aí Ó Meu nome é José Carlos Cardoso Sobrinho Meu número Do telefone É 99677 2547 Tá aí José Carlos Cardoso Júnior É 99677 2547 Tá certo Gente olha No último domingo Foi dia do médico Né Foi comemorado Dia do médico E a gente acabou Passando E eu não coloquei a foto Numa pessoa muito incrível Que eu admiro demais E que merece parabéns Todos os dias Não só no dia dos médicos É a doutora Andresa Lordani Matheus Venâncio Ela que é Ginecologista Obstetra Né Trabalhou muito aqui Na cidade de Rolândia Atualmente ela está No hospital evangélico Em Londrina Fazendo os bebezinhos Virem a vida Ó que coisa vai linda Ó o pai lá atrás Quase desmaiando Na hora de ver o parto Ó Que coisa mais linda Que foto mais maravilhosa Parabéns Doutora Andresa Muitas felicidades Continue sempre nessa vida Maravilhosa Nesse dom espetacular Que Deus te deu Trazendo as vidas Ao mundo né Beijo grande no coração Pra você Seus meninos também Tá É os três meninos Olá Flávia Manda um oi Pras minhas vidas Que estão te assistindo É Alice Balbo Gustavo Gustavo e o Bruno Balbo Estão ligadinhos em você Olha o trio Gente Quando eu falo Que tem três T3 T3 Filho é uma benção É uma benção É uma benção mesmo Olha aí Que coisa mais linda Alice O Gustavo E o Bruno Um beijo grande No coraçãozinho De cada um de vocês Viu Adoro Adoro ver essas fotos Gente Então O assunto que eu gostaria De falar É sobre fono Que o Meleto Tá com a fala Um pouquinho atrasada E ele está Na fila de espera Fila de espera De fono Mas isso vai demorar Pra acontecer Porque Tem cinco Fonoaudiólogos Em Holândia Mas Eu fui Avisada Que não tem sala Pra elas atenderem Porque A secretaria Desceu aqui pra baixo Então a sala Da fono Na verdade Só tem uma Que tá disponível Pra todas As cinco E pelo que ela me falou Vai demorar Também Pra Chamar ele Pra atendimento Aí Olha só a situação O município Paga por Cinco Fonoaudiólogos Mas apenas Uma está trabalhando Porque não tem sala Pra elas fazerem Atendimento Só que essa situação Não é porque eles Mudaram lá pra baixo Não Essa mesma história Eu escuto pelo menos Desde a época do Johnny Pelo menos Uns seis Sete Anos Eu escuto a mesma História A mesma Mimimi A mesma Conversinha Então isso é que tem que fazer Tem que colocar Gaeco Pra investigar Tem que colocar Ministério Público Porque é só assim A gente só tem O Ministério Público Pra nos defender Porque quem que você vai Colocar pra fiscalizar Vereador Algum dia Vereador Fiscalizou A Prefeitura Por acaso Se tivesse fiscalizado Não tinha vindo Gaeco Não é assim Enfim Olha só a situação E não é só Ai menina Que coisa linda Que coisa linda que você é Fazendo 15 aninhos Que vestido mais lindo De 15 anos É a filha do Totó Do querido Totó Aquele que vende verdura É a que a gente De vez em quando Mostra ele aqui Bacana Tem um áudio aqui Vamos lá Boa tarde Flávia Tudo bem? Eu tô mandando a foto Da Rita Ela tá fazendo 11 anos de idade Hoje 11 anos da Rita O Totó Parabéns Pela filhota Um beijo grande Que Deus ilumine E proteja sempre vocês E pra Rita Um beijo bem apertado Pra ela Viu? Tudo de bom Beijo linda Que linda né? Olha só a cobra Que foi achada Jesus amado Olá Flávia Boa tarde Essa cobra Estava ontem à noite Aqui na Avenida Matias Frings No Pioneiros É um perigo Pedimos para que limpe Mais vezes Os canteiros Os terrenos Terrenos vazios Olha lá É uma cobra coral Verdadeira O veneno dela É mortal É a Edna Que passou pra gente Olha só gente Aí a necessidade Da prefeitura Fazer as limpezas Necessárias na cidade Né? Em canteiro Praça Terreno Enfim Precisa A cidade Precisa ser limpa Né gente? Vamos combinar Faz luz Seu caminho Sempre muito amor No seu coração Agora vem o horário eleitoral Logo depois Vem o programa Em Frente Com o Pastor Silas Um beijo grande Até daqui a pouquinho Às 19h Não se preocupe Seu容易 Teu Domingo. O que orienta a nossa forma de pensar a cidade? O sociólogo Jailson de Souza e Silva traça um panorama sobre os excluídos da cidade. Essa é a discussão que a gente começa a buscar cada vez mais construir. Como ver de outro jeito a favela? Potência e convívio. Tem muita presença de solidariedade, de sociabilidade, de invenção. E isso é o que a gente chama de paradigma da potência. Café filosófico. Nós vamos falar disso, como esse simbólico vai se atuir na cidade, suas relações. Domingo, 7 da noite. Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral.